Como desativar as sugestões de aplicativos na bandeja de aplicativos no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Tela Inicial e Debloqueio, e aqui você seleciona a opção Configurações da tela inicial, depois seleciona a opção Estilo da tela inicial, e aqui você seleciona a opção Bandeja de App e seleciona esta opção. Depois você desativa a opção Sugestões na lista de todos os aplicativos. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.